O Machado e a Motosserra tiveram uma discussão Motosserra diz que é orgulho da evolução Machado pra mim já era, pois vem do tempo de Adão Você agora só serve pra fazer calo na mão Motosserra dá um ronco, relou o dente no tronco Já se vê o pau no chão Motosserra chamou Machado pra fazer uma porfia Machado aceitou na hora e quando chegou o dia Entraram junto no mato pra mostrar a serventia A Motosserra roncava, Machado velho tinha E naquele matagal foi só cava, cu de pau Pó de serra que subia E esse grande duelo Desse jeito é que termina Na briga das ferramentas o Machado é que domina Motosserra parou cedo ali no tronco da quina Machado seguiu cortando mata grossa e mata fina Motosserra impotente rebentou sua corrente E acabou a gasolina Que isso sirva de exemplo para toda a humanidade E você que é tão jovem tem que saber a verdade Respeite bem os mais velhos, não brinque com sua idade Uma pessoa idosa também tem utilidade É um diamante valioso Se não tivesse o idoso Não teria mocidade Aqui